Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Esição 1880 de hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012, vamos ao processo. Aposentada entre 88 e 91, tem direito a três revisões. Leis seca até abrir surpresa durante o dia do carnaval. Você vai saber a respeito da rainha de Bateria do Salgueiro, na coluna de Léo Dias, a respeito de Viviane Araújo, vive espetacular. Na sessão ataque, Flamengo empata. Essas outras notícias de carnaval de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site do Cuxico, com uma notícia do site do Cuxico, com uma notícia do site do Cuxico. O Cuxico, com uma notícia do Cuxico, com uma notícia do Cuxico, com uma notícia do Cuxico. De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de noventa prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora, você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Tudo bem. Uma experiência inesquecível. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? Quem quer um rareburger? www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Quem quer um rareburger? Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Joãozinho e o Padre Preocupada com a quantidade de palavrões que Joãozinho dizia, a mãe dele decidiu pedir ajuda ao padre da paróquia. O padre deu o seguinte conselho. Leve este caderno e anote cada vez que seu filho disser um palavrão. No final do mês, desconte 10 centavos por palavra na mesada do menino e os doem à igreja. No final do mês, o padre foi visto para a família. E a primeira coisa que fez foi chamar Joãozinho e conferir o caderno, comprou os palavrões e disse, Meu filho, você proferiu 99 palavrões por mês. Isso é terrível. Sua mãe descontará 9,90 da sua mesada. E vão acertar logo isso, disse o menino, sem esconder a irritação. Joãozinho tinha uma nota de 10 reais do bolso e entregou ao padre. Mas eu não tenho 10 centavos de troco. Então o senhor vai tomar no rabo e fica todo certo. Foi o que disse o menino. O padre não tinha 10 centavos de troco. Aí o padre ficou com 10 reais de todo para ele. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Lei seca terá a blitz surpresa durante o dia no Carnaval. A partir de manhã, também haverá fiscalização de manhã e à tarde, nas imediações dos blocos para coibir os motoristas que insistem em dirigir após ingerir bebida alcoólica. Sambódromo terá a tenda com o teste do mafômetro. Detalhes nas páginas 6 e 7 do seu jornal o dia. Aposentado entre 88 e 91 tem direito a 3 remisões. Justiça garante a paridade ao teto de 20 salários e correções da inflação aos segurados do chamado buraco negro. Detalhes na página 29 da Sessão Economia. Vivi Espetacular. Na coluna de Léo Dias, rainha de Bateia Salgueiro, Viviane Araújo, fazem ensaio exclusivo para o dia sem nenhuma censura. Veja mais nas páginas 62 e 63 do seu jornal o dia. Na página 33 da Sessão Economia, Polícia Civil do Rio abre 600 vagas para o inspetor com salário de R$ 2.000. Na página 18 da Sessão Rio de Janeiro, Daniel Vins volta hoje a Xanadu sem Tiago Fragoso que teve alta. Vai ser triste. Foi o que disse a triste. Entre as páginas 42 e 46 da Sessão Ataque, Flamengo empata. O time ficou no 1 a 1 com o Lanús. Pelo estadual, o Vasco venceu o voltasso por 3 a 0. E o Flux fez 3 a 2 no americano de Campos. No caderno Antomania, selo verde aponta os carros mais econômicos. O saveiro é um deles. Abusos sexuais na Casa Nazaré, em Belgast, Irlanda do Norte. Seguem vindo à luz os abusos sistemáticos em instituições católicas em todo o mundo. Recentemente, armados com coragem, as vítimas começaram a denunciar os quadros pedófilos que abusaram deles. Esses homens maus e perversos, respondidos nas suas batidas e protegidos pela imunidade que promovam a igreja católica, abusam dos mais vulneráveis de qualquer sociedade às crianças. Dessa vez, o escândalo veio à tona em Belfast, em Lando do Norte. Não é Belgast, não é Belfast. Mais de 20 pessoas se reuniram com o prefeito daquela cidade e exigiam justiça para os criminosos que abusaram deles nas Casas Nazaré, ou Nazareth House. Um suposto curso e escola administrado por parques católicos. Nessa reunião, algumas das vítimas não conseguiam completar o seu testemunho por causa do trauma que sofreu os produtos dos abusos sexuais sistemáticos por parques pedófilos. O prefeito de Belfast se concometeu a abrir uma investigação sobre o caso em apoio às vítimas. E agora, as notícias do site Onfo Chico. Mulher de frota fica pelada em barracão de escola de samba. Fabiana Gomes ficou peladona durante um ensaio no barracão da Imperadora do Ipiranga. Se Alexandre Frota é um cara polêmico, sua mulher Fabiana Gomes não fica atrás. A moça ficou peladona do barracão da Imperadora do Ipiranga para fazer um ensaio pessoal para o calendário de 2013, que serão presentes para os colaboradores da agrovivenção. A moça usou alguns adereços no cabelo, uma renda na perna e uma piteira na boca que rememorava o estilo vintage das pin-ups mais ousadas. A gata também recebeu um convite de última hora da direção da escola de samba carioca do nisso do Porta Pedra para descer lá no grupo especial do Rio de Janeiro. Mas como Fabiana tem compromisso em São Paulo para a Imperadora, teve de acusar a proposta. Segundo ela, o convite estava muito bem em cima para aceitar, mas ficou muito lisonjeada por ter sido convidada pela agoniação. A moça avisou também que em 2013 vai dar o ar da graça na escola do Rio de Janeiro. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Fernanda Lima elogia as cuecas furadas do marido. A apresentadora diz que para manter o corpão, pratica yoga. Em entrevista da revista Contigo, Fernanda Lima, no papo íntimo sobre as gerências de cuecas, Contou que prefere ser básica um dia a dia. Prefiro as mais largas, não podem ser fio dental e adoro as sem costura. Óbito sempre por aquelas calcinhas que parecem biquíni. Já fui até a praia de calcinha, revelou a consultadora. Mãe dos gênios, João e Francisco dos 3 anos, Fernanda Modesta, ao falar da boa forma aos 34 anos. Nem sempre soube um corpão tão assim. A lua se dedica a yoga para manter a silhueta. É o único exercício que consigo praticar em casa. Faço uma série com cerca de 83 costuras. Adoro surfar, jogar vôlei, nadar. Mas são práticas esporádicas. Ter meus filhos e trabalhar não é fácil. Casada com o Galar Rodrigo e o Beto, ela deu sua opinião sobre as peças vítimas furadinhas do marido. Acho super fofa as cuecas furadinhas velhinhas que ele usa. Adoro. E Fernanda ainda completa. Ah, e sou eu quem lava as minhas calcinhas. É importante se dizer isso. Diz aos rios. Adoro. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Arnaldo André Mourinho, edição de 1880. De hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida, abençoada, abençoada. A cobertura, a gente canta contigo, hein? Assim é a alabai. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.